O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, apelou recentemente à população de Cabo Delgado para parar de fugir por causa dos ataques terroristas e começar a enfrentar o grupo armado que continua a circular naquela província. Os supostos terroristas voltaram a intensificar ataques armados em Cabo Delgado e o último alvo foi a aldeia Natugo, no distrito de Kisanga, na zona centro da província. Os mesmos chegaram à aldeia e queimaram casas, apesar de não terem causado vítimas mortais, destruíram alguns bens. E como forma de enfrentar os malfeitores, o comandante instruiu a população, durante a sua visita àquele ponto, três dias depois do ataque, a usar os seus instrumentos de trabalho, assim que notar a presença dos terroristas. Quando os terroristas entrarem nas moçambas, vocês têm que resistir e perseguir com facas, katanas e zagueis e tudo o que tiverem, enquanto outros membros da população chamam as Forças de Defesa e Segurança para entrar em ação. Entenderam? Explicou Bernardino Rafael a Estratégia de Resistência. Segundo Bernardino Rafael, as Forças de Defesa e Segurança estão a perseguir os terroristas desde que saíram de Nampula, à província de Cabo Delgado, a partir do distrito de Kisanga, e quando passaram pelo distrito de Kisanga e atacaram a aldeia Natugo, onde queimaram casas e destruíram bens da população. Rafael acrescenta que esses terroristas são jovens recentemente recrutados no distrito de Mamba, em Nampula, para reforçar o efetivo que está reduzido e fragilizado. Além de estratégias de resistência e combate, Bernardino Rafael prometeu à população o reforço da segurança, mas pediu mais vigilância para evitar mais ataques terroristas, garantindo a seleção e treinamento militar de alguns membros da população para criar uma força local, de modo a garantir mais segurança.